Bom gosto Tá ligado Olha, era um inimigo ali Doidão Que que foi esse? Coitado Que 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 é esse? Rato, vai dar de frente com uma carnaviota Olha a artilharia Que que sobrou do coitado Peguei o cara lá Ai Consegue recarregar? Agora De steel pra ele Boa, destruiu o tanque Opa Cuidado ai Gustavo Tomei ele só uma de sniper Hum, interessante Peguei ele Peguei ele Eu não consigo ver nada pra cá Tá, agora eu vi o inimigo lá E eu explodi ele, coitado Oh, tem um tanque virado Alguém entra aqui comigo? Tem um tanque virado pra mim Só recarrega Só recarrega Só recarrega Tem um tanque virado Mais um ele vai Tem um tanque virado Ae, ae destruiu o Sherman galera Que bela jogada Peraí Peraí, tem marcação de infantaria na esquerda Vou mandar uma bomba ali no meio Peraí Deixa o mirar certinho pra não acertar a infantaria Nossa Ae, matei, matei Eu não vi ele, eu só escutei Tem um tanque aqui Marca, marca, marca que eu consigo acertar daqui Ih, artilharia Tá bem? Tô, 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 tô Generoso Tá, tô vendo a infrataria na esquerda Tô vendo a SE, a infrataria Parou, parou, parou Ele tá atravessando a rua O campo aberto Recarrega Ó, disse tchau pra ele Coitado Ele, ele tá vivo Ah, não Vou dar um acertar um headshot ali Agora eu morro Tanque, tanque Direita, direita Direita, direita Vai pra direita Acertei Tô acertando ele Eu não tô vendo mais Ah, ele tá atirando Ae, destruí Boa Mais um charme pra ponta Que intenso Vamos virar pra esquerda Que os inimigos tão tentando rushar Toma um aqui Ó lá Tá vendo ele lá É que tu não tem luneta né Que pena Ó, tem tanque vindo Acertei um hit Acertei outro 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 Eu não consigo ver nada dele agora Eu acho que eu tô acertando a frente dele Tá se movendo Tá se movendo Ele vai se movendo pra esquerda agora Acertei a árvore Aí, tu errou Destruí? Destruí Boa, caraca Mais um Inimigo aqui ó Marca Ó, tem inimigo no campo aberto também Ó Aqui ó Coitado Inimigo pela casa Vira pra esquerda, vira pra esquerda Um pouquinho pra esquerda Aí, parou Deu, deu, deu Peguei outro ali Já na esquerda Vai indo Vai indo pra esquerda Pode ir Ó, acho que não vira mais, né Ou vira Se virar até lá Ó, dentro da casa Dentro da casa Tem inimigo ó Aí que dá Nossa, pra direita Tem muito inimigo ainda Parou, parou Nossa Agora embaixo Agora embaixo Pra direita, pra direita Vira pra direita É uma garnição Nossa Muitos caras voaram Tem três caras aqui embaixo Aí, matei um monte ali Acho que eu Eu não desci a garnição ainda Eu não tenho visão da garnição Eu vou tirar no... No tronco Peraí Aonde? Eu não tô vendo Ele parou, ele parou Aí, acertei É um tanque? É um tanque Aí, destruí ele Que épico Eu tô indo lá pra destruí Ó aqui ó Um tipo aqui ó Também ó Vem pra cá ô Squad Leader Nossa, matei uns três caras aqui Ui, acertei um headshot Aí, matei os caras que estavam atingindo vocês Tô entrando, calma aí Opa, cuidadinho Eu não sei onde é que tá esse cara Ele tá pela esquerda, né Ah, ele tá na esquerda Tô vendo ele Matei ele Viu Virou um... Uma paçoca Vou matar esse cara por último Acho que eu matei ele, não? Que vitória intensa Atenção Um vai de um lado E o outro vai do outro Da rua aí ó Vou fazer igual o Banner Brothers E morre todo mundo, né? E morre todo mundo por uma metralhadora Eu joguei granada aí, cuidado aí Sai da Emine! Ih, caralho, morte o Emine Aqui é o Emine do nosso time Peguei esse Olha que legal essa parte das trincheiras Tem inimigo já na esquerda Pois é, pegando a... Peguei esse também Vamo lá Emine, o Carbone Não me decepciona Alpei Ah, eu tô atrás... Tô na frente de um tanque aqui do Bowser 4 Ele tá aqui ó Pinga aí, marca aí Nossa, ele me explodiu Olha isso Ele vai se virar pra cá ainda Mais uma ele vai É, destruíram ele Ó, peguei um aqui Nossa, eu matei os dois caras Que bizarro Os tiros estão passando Peguei esse Esse também Nossa, o cara voou E essa cara aí? De Mendes Personagem Mendes Tá, eu peguei um Nossa, na esquerda, na esquerda Pensamos juntos Então acertou o tiro, matou, não? Ai, matei Peguei esse Peguei outro também Nossa, coitado da Bits Craig Ui, na direita Eu não vi Ah, já vi Nossa, acertei na boca dele Vou dropar, vou dropar aqui Ó, vou dropar agora em Aqui ó Tá, matei os cara ali Ó, inimiga atrás, inimiga atrás Ai, eu peguei o cara na smoke Ai, peguei o cara na smoke É, realmente tem bastante inimigo Vamos jogar a bazuca lá e é isso aí Vai, vai, é É, eu matei É, eu matei, eu não matei na bazuca, mas matei no tiro Opa, escutei inimigo na frente E tem aqui atrás, acho Tô na direita, tô na direita aí Uuuh, é muito inimigo É, é, é um Garrison aqui É, é que eu falei pô, tem uma Garrison aqui É, é, realmente é uma Garrison Sim, é uma Garrison É, realmente é uma Garrison Você estava certíssimo Eu vou mandar uma bazuca lá Nossa, explodiu uns 5 caras Nossa, explodiu uns 5 caras Nossa, explodiu a guarnição Tá, 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 tá Nossa, explodiu um, hi 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 Desculpa galera Eu vi uma cena horrível Muito, 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 muito Ah, eu vi um tanque na direita Avisa, avisa o tanque leve Que ele tá virando aqui Ele tá aqui na direita Ai, que bala Vou ruxar The cover Tá, bateu os dois na direita Cuidado aqui então Ó lá, oi Ai, foi o Mendez Ai, eu peguei o cara lá Médico Save me Save me O médico fala português, eu acho Ai, é que a gente tá estudado No exército, né Americano, faz sentido Imersão Ajuda, vem Ajuda Olha o Mendez falando aí É, vamos defender aí Vai ter um tanque aqui Adeus 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 Ele tá mirando, ele tá parado em mim Ai, que corno Devei Boa hell Lindo Uma B É o Triângulo Mendes Ela tem inimigo aqui, ó Acho que não pinguei Eu tô um pouco perdido aqui Peraí Nossa, tinha um cara aqui Matei, matei Esse bombardeio vai vir pra cá Se escondem Nossa, eu vi um médico voando Quer que eu pego os teus pedaços? Nossa, o maluco de branco Que legal Peguei Tá ligado Isso, agora eu já nasceu Ah, é o maluco Não Tá, ele tá aqui, ó Peguei Nossa, o cara mandou uma bazooka Eu mandei uma bazooka E foi bazookada Ele tá bem agachadinho Igual Ó, tem um OP aqui, ó Ui Ó Ó, tem um guarnição inimigo aqui Tô vendo inimigo aqui Ah Ah, ele virou Agora sim Os caras voltaram Peguei um na direita aqui Ó, tem um cara de branco ali No meio do mapa Peguei ele Ficou um pouquinho mais Ó, não é que tá esse maluco Nossa, agora eu vi ele explodindo Só um pouquinho Tá aqui na minha frente Sim Eu matei um Tem quatro sim Ó, vem aqui ó Tem um Realmente Ah, eu também te entendi Não Eu escutei barulho Peguei um aqui Peguei outro aqui Realmente É então, eu avisei Se eles tivessem um schedule charge Nossa, tem dois Ahn Tem duas OP lá Nossa, destreira duas OP Nossa, destreira duas OP Olha quanto cara que eu matei Ó, tem uma MG lá Ai, eu peguei um MG num tiro só Ai, a bazuca perto demais Ela ricochetou pro céu Não acredito Opa, matei alguém Eu escutei Vou destruir a guarnição deles Eu matei alguém Assim Deu o som O hit Foi mal Essa artilharia é nossa Alguém morreu aqui Ai, esse não tá perdendo Nossa Tá tomando graças a bazucada Que vitória E que partida Eu fiz 45 kills É realmente É realmente M1 Garant E bazooka É bom demais Nossa, minha precisão tá boa até Tchau